Por exemplo, eu vou trazer aqui, um, dois, três, a dama nem precisa se preocupar em ajudar, o cavaleiro vai ter situações em que ele vai fazer, por exemplo, a dama deixa o braço firme, a gente vai fazer essa variação aqui, dentro do penteado, isso aqui a gente pode fazer virando, isso aqui o que é? Um chachado, depois a gente vai brincar com o chachado, o chachado, você cruza aqui, você volta quando você quiser, vai fazendo a linha do outro lado, isso é uma conduçãozinha, é importante que a dama esteja junto com o cavaleiro, quando quiser voltar, e a saída traz aqui, chega e já faz, isso aqui, coisa bem tranquila para você, agora a gente vai fazer bastante coisa na música para colocar no... E aí você pode mandar para mim, se quiser, porque aí eu coloco no nosso canal...